Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um videozinho do Saiko Meu Deus do céu Não sou qualificado para construir pontos futurísticos Já sou meia noite Eu tenho que fazer muita coisa para postar esses videos amanhã Então eu vou fazer muito rapidinho, vamos nessa Salve meus manhinhos Salve Jake Pauls É assim que eu fico quando eu acabo de acordar Vamos jogar lá Caralho, vocês estão lá no merda Portal? A spin-off de portal Eu duvido Uau, que maneiro, cara Que esse lado sai com o pau para lá E aquele sai com o pau para cá Coisas muito estranhas acontecendo Tem o que eu tenho que fazer Ah, eu tenho que levantar isso aqui também Acho que eu fiz bosta Peraí, pronto Aí eu Mano, agora eu pego a corda, ó Pronto Gameplay Tudo bem, tudo bem, calma Boca do lado Espera, eu que dirijo? Mas ele vai morrer lá no de cima Ah Eu falei Agora eu faço uma pista aqui Sem matar as pessoas Eu podia ter feito isso antes Será que quem vai segurar? Não Ah, eu cliquei no botão de teste sem querer E deu certo Legal, legal Aí, ô Mano Ah, não Ah, se você quiser Um polybreager Ah, um polybreager Assim, acho que assim vai, né Acabou, acabou 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 Ó, agora eu vou aqui junto aqui, ó Ó Agora deu certo, meu amigo Não tá tão estável Mas, acho que dá Foda-se Ó, essa aqui de baixo é ultra simples A minha é um balagotenga ali Gigantesco Tudo bem Ela falou que vários portais podem existir ao mesmo tempo Ela falou que eu não posso encostar nesse laser aqui, ó Tudo bem, obrigada Ela trocou a luz deles E todos vão ser da mesma coisa Ela começou a botar um monte de cor de portal Já confundiu tudo Então roxo vai pro roxo Azul pra azul Nossa, como eu sou inteligente Tá, tem que sair pro vermelho Então tem que entrar no azul E entrar no vermelho E é isso Ele tem que ser rápido, né Que ele vai te popular aqui, ó Vamos ver Vamos ver O editor tá já ferrado aí Aí, aí, aí Se liga agora, ó Ó Ó Só essa do meio ali tá meio Mas é fácil Agora foi Bora danada Drive Bora lá, meu filho Bora lá Eu acho que passa Passou Caraca Direitinho Eu não sei E deu Nossa, passou todo mundo O cara é muito Bichona Tá, ela só Ela só falou que agora Tem umas que não tem canto pra botar a corda E tem que fazer a própria Fazer o Polybreeder Fazer o Polybreeder aqui, ó Nem vi a gente Só tem que mudar o chãozinho também, né É É assim que eu gosto, mano Não tem que pensar Ih, rapaz Pronto, agora eu coloquei a pista Agora pode ir Uh, ela batida, hein Uh, deu uma tombadinha Foi isso Passou todo mundo Tipo assim, será que tem seis ali? Será que eu matei um Pra sempre Não, acho que eu matei não Tô nem mais vendo porra nenhuma Ah, tá ali o cara Zoom Passou todo mundo Nice Vem contar fácil Construa um Muito simples Eu tenho que apertar esse botão aqui Pelo menos um carro tem que passar por aquele botão ali Pra essa porta abrir Isso quer dizer que Eu posso fazer vários carros irem para diferentes lugares Mas como que eu faço isso? Ele vai vir por aqui Ele vai sair por aqui Será que vai dar certo? Será que se eu lançar um cara aqui, ó Ele vai descer lá embaixo Mas como que o cara vai passar aí, velho? Não tem chão Bota o chão no outro pontinho Na post do botão Vai, pode ir Pode ir Precisa não ter medo, não Você te aguenta Eita porra Mais estruturas de cordas Aí, agora se vira, né Pelo amor de Deus Ó, agora eu venho aqui, ó Grande engenheiro Toma Já era, ó Acho que não vai dar certo isso Eita merda Você vai passar um nessa porra Porra Ó Vai Merda Agora eu só preciso aumentar um pouquinho Aquele final ali, ó Já era E aqui Vou botar uma corda aqui Uma corda ali Já era Eles vão sobreviver? Já era Só Deus sabe Vamo lá Agora passa Eita porra Não vai passar nem fudendo Esse ali não vai aguentar, não Ah, mano Na moral Por que aquilo ali é tão alto Por que que eu posso fazer sobre isso? É porque não é pra subir O cima primeiro, né Vai, meu filho Vai Ah, mas agora eu dei uma Eu ia falar que deu uma aguentada melhor Quebrou Eu botei uma corda a mais e quebrou Eu botei uma corda a mais e quebrou, velho Acho que agora vai Que todo mundo passa Tira a ponte de cima E deixa eles Irem pro baixo primeiro Vamos pro próximo Tem que chegar Não pode chegar fudido no final E tem que usar velocidade nessa aqui Sim Vamos ver se isso aqui já Já mandei pra casa do caralho Vai lá Ele já passa aqui, ó Eita Aí Eu vou matar um ali Mas Não dá nada não Tá, vou colocar essas porrinhas aqui, ó Porra, que que eu fiz? Aí, ó Pronto Agora eu coloco um Outro pedaço de pau aqui, ó Porque é pedaço de pau Com certeza Eu já dou o teste aqui, ó Funcionou direitinho Não precisa nem testar de novo Pode mandar assim mesmo Vamos botar um negócio aqui Nada a ver, ó Só porque eu quero Nada Mas já tá funcionando Perfeitamente Bora, meu Vai tá muito certo, hein Bora, bora, bora Acho que foi Pá Pera, deu certo, meu Já era, velho Vai o resto da galera Pode ir, pode ir, pode ir Tem medo não, tem medo Pode ir, pode ir Ó, o outro ali já morreu Por que que essa galera Sou mais pesado Por que que eles não conseguiram passar? Não, peraí Eu quero ver isso de novo Ó, esse fogo Esse foi Esse foi Esse foi Olha isso Por que que eles não conseguem passar ali? Peraí, deixa eu aumentar isso aqui Só pra Desretardado conseguir Ó, o primeiro foi O segundo também O terceiro foi Era só isso, mano Era só um pedacinho de pau Que eles queriam E passaram Aí Quis economizar no pinto No pinto não Eu tava com alguma piada Mano, eu tava com piada de Penis na cabeça Só que aí eu estraguei no começo Tá Preciso passar pra aquela ali azul Só que eu preciso Cair nela e entrar na amarela Como que eu vou fazer isso Com seta Fazer assim Assim Tá Fazer Os triângulos da morte Isso aqui é a estrutura mais Foda do mundo Olha isso Realmente Eu podia só ter feito isso aqui Provavelmente Vamos ver onde que ele vai Porra Deu muito certo Agora vai Agora vai Agora foi Pera Não pode passar aqui Pelo amarelo Que é a estrutura triangular Que eu aprendi na minha faculdade De engenharia mecânica É Dá pra ver O cara é um ótimo engenheiro, hein Porra, esquece de botar Mano, isso aí acontece Na vida real também Os cara esquece de botar No chão E as pessoas caem na ponte Mas é completamente Acontece às vezes, né Todo mundo Já fez isso Pelo menos uma vez Todo mundo O pessoal da engenharia Sabe do que eu tô falando Realmente Sabe Isso aí acontece sempre Quebrou É o normal É o normal É o normal Isso aí, ó Não vai chegar e vai morrer Na lava? Isso aí é o mais normal De todos O que eu posso fazer Pra aumentar a velocidade Desse filho de uma puta? Acho que isso aqui segura Confio em ti Você podia ter botado Um peso a mais Nesse primeiro negócio Ah, tem negócio Pra botar disso Você não bota, pô Agora deve aguentar Não é possível Não aguentou Boa Agora vai lá, ó Sobe no negócio Sobe, 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 sobe Sobe Vai Calma Agora sim Eu não tô muito confiante No Comboio aqui Eu acho que não vai dar muito certo, não Mas vamos lá Vai, vai, vai Tá rindo Mas eles estão indo um por um, ó Vai dar tempo Vai porra nenhuma Aquele ele vai fuder tudo Fudeu, 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 fudeu Eita, fudeu, agora fudeu Eita, porra, fudeu Vai, 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 vai Boa, boa Passou, rana Ai, meu Deus Passou, passou o vídeo Eu nem percebi Enfim Espero que você tenha gostado do vídeo, galera Deixa o like, se inscreve no canal Essas paradas tudo E agora eu vou Reagir ao Tá certo? Ao último vídeo De hoje Então Nos vemos daqui Uma Hora A última hora O último vídeo de hoje Falou